Se acaso nós fosse um rancho, aqui enxeram uma peneira Pelos buracos que temos, iam ter muitas goteiras Porque temos sete furos, porém sete especiais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, porém sete especiais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem O rancho não era bom, por causa do vazamento Já pra nós são necessários, todos esses fundamentos Porque temos sete furos, e os sete fundamentais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, e os sete fundamentais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, e os sete fundamentais Por termos nascido assim, não precisamos mais furos Os que vivem se furando, irão vazar no futuro Porque temos sete furos, e os sete fundamentais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, e os sete fundamentais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Furão do beijo, a orelha, furão do focinho, a língua Não bastam os furos, e os sete fundamentais Que matam muitos amigos Porque temos sete furos, pra nós não precisa mais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, pra nós não precisa mais Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Porque temos sete furos, pra nós não precisa mais Dois que que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem Dois que cheiram, dois que escutam, um que entra e dois que saem